Bom dia pessoal que segue o Rodando pelas Américas, aqui é o Toninho. Hoje eu quero mostrar para vocês, diferente das grandes lojas, diferente dos grandes centros, nós costumamos viajar nos Estados Unidos pelas estradas paralelas às interestaduais. Então a gente passa por lugares muito interessantes. Esse aqui é o Corne Bear, você pode comprar peças usadas para o seu motorhome, e se você tem um motorhome mais antiguinho, como o nosso aqui que é 92, aqui é um bom lugar para você achar isso. Como vendas também de campers, de motorhomes, todas essas campers aqui estão à venda. E aqui, olha só, esse aqui é um depósito, quase que de tudo, ares condicionado, capas, Muita coisa usada para o seu motorhome, para reformas, mangueiras, Muita, muita coisa realmente você vai encontrar aqui que você pode precisar para o seu motorhome que é mais antigo. Eles têm aqui coisas antigas, lembradas por todos os lugares. Bom dia. Tem até um motorhome aqui, sugestão para quem quiser fazer aí, comercializar no Brasil. Viu? Olha só. É uma casa de passarinho, talvez. Que bacana. Tem um trailerzinho ali também. Vou mostrar aqui. Muito fácil de ser feito, olha. The birds. Os pássaros. Olha que bacana. Olha de madeira. Tem a parte de metal em cima. Olha que show. Para fazer aí. E você encontra muitas peças, muitas partes para o seu motorhome. E você encontra muitas peças, muitas partes para o seu motorhome. E você encontra muitas peças, muitas partes para o seu motorhome. E você encontra muitas peças, muitas peças, muitas peças, muitas peças. E você encontra muitas peças, muitas peças. Mas não tem. Eu já vim em algum lugar, mas não peguei. Eu preciso de uma lanterna desse tipo aqui, Lighting. Mas não estou encontrando. Vamos ver se eu encontro aqui atrás. Olha só. Eu preciso de peças antigas para o seu motorhome. Aqui você vai encontrar. Esse aqui foi mais um local bem diferente nos Estados Unidos. Sobre o que é o comércio e o que é a vida do motorhome nos Estados Unidos. Tá bom? Curtir nossa página. www.rodanopelasamericas.com.br Temos a página no Facebook, no Instagram e também agora esse canal do YouTube. Faça sua pergunta, deixe um like, deixe seu comentário aí. É bem importante para nós. Valeu? Grande abraço.